Bate forte o tambor 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 Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o bobão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o bobão de fora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar Amazônia, cidade, minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Une os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Une os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu boi balança E o bobão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o bobão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o bobão de dora vem para brincar As barrancas de derras caídas faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de derras caídas faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor